Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido nos céus Nós somos caminheiros que marcham para os céus Jesus é o caminho que nos mundos há Deus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido nos céus Da noite da mentira, das trevas para a luz Busquemos a verdade, verdade é só Jesus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido nos céus Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz Tem vida só quem segue os passos de Jesus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido nos céus Jesus, verdade e vida, caminho que conduz As almas peregrinas que marcham para a luz Vós sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido nos céus